Só quero te pedir uma coisa Quero puta, quero puta, quero puta, quero puta, 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 Você tem um compromisso mais em quatro horas E ninguém humil vai te pedir Boa, boa, boa Prego, boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Se eu te ver, 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 eu te ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL